Música Bom dia, pois não? Que merda Fala galera do canal, bom dia Mais um dia de Airsoft E hoje nós estamos aqui com Quem? Otávio Campinho Atrasado, mas hoje eu só vi você amigão Verdade, tem toda razão Atrasou, mas salvou a minha vida Hoje é campo novo Modo de jogo Depois eu explico pra vocês, mas Tomara que dê tudo certo, que se der Vai ser muito legal Deixa eu mandar um abraço aqui pra uma galera Pro João Gabriel de 6 anos Que assiste sempre a gente Pro Garra Airsoft de Guarujá Em São Paulo Asfaque Airsoft Duque de Caxias No Rio de Janeiro O 15º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro Um abraço pra galera do 15º A equipe TDA de Belém Do Pará e a equipe Carpas Airsoft de Maceió Em Alagoas Se você tá procurando a app AEC Acessório Máscara, luva Bandoleira E afins Dá uma olhada no site da Reserva Tática Reservatática.com.br Compara os preços Não sai comprando em qualquer lugar não Entra aí Dá uma comparada Você vai achar Os preços são muito bons E se você não conhece a Invictus Que também é parceira da Reserva Tática Se você não conhece a Invictus Entra no site da Invictus Que tá na descrição A Invictus é especializada Em material de militaria E esportes outdoor Top de linha Se você acha que material gringo é bom É porque você ainda não viu Da Invictus Tá bom? Então vamos embora pro campo Invictus pronto pra tudo E vamos encontrar essa galera lá Valeu O Luiz Parabéns Luiz Ficando um pouquinho mais velho Hoje é aniversário do Matheus 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 Mais conhecido Mais conhecido como Botox Ó o Nicolas aí O Luiz Parabéns Luiz Feliz aniversário Ficando mais velho Disposição sempre Isso aí Olha o que eu achei perdido no campo O que é isso? Bolsa E aí? A Sniper Vai jogar de Sniper? Hoje não Hoje não Mas caralho tem uma porra Tem uma porra de uma abelha Tem um cotovelado na cabeça Com carulho Hoje eu não vou matar passarinho Não vai matar passarinho não Mas bota aí Não Trouxe repelente pra aranha Aranha usa repelente? É, tem que ter um repelente pra aranha Qualquer coisa Sabe o que eu trouxe? Eu trouxe o Silvio Cadê o Silvio? Mas oi, oi Mas boa noite Bom dia Boa tarde Senhoras e senhores Vai Ha Hi Galera, então Hoje nós vamos com a dinâmica do Rainbow Six Seas Que é de resgate ao refém Tá vendo o refém aí à esquerda Indicado pela seta vermelha O jogo tá muito corrido CQB muito fechado Só pra você ter ideia Eu não precisei nem usar Câmera de zoom Eu usei a câmera da GoPro mesmo E a câmera de selfie De tão próximo que são os tiros Entendeu? Eu espero que vocês gostem O jogo tá animado Tem bastante kill E não perde não Assiste até o final Peguei aqui Peguei aqui Boa Bom, a informação que chegou foi a seguinte Aqui eles estariam vindo pela mata Eles já teriam tomado toda a mata do lado de fora E eles estariam vindo pela Quadra de futebol E também pelas costas Então quer dizer, eles estavam Prontos assim pra tomar esse andar de baixo Qual lado? Longe não? Tem aqui na árvore grande, essa árvore grossa Tem aqui? Ah Que isso? Bom, como eu disse Aquela informação estava correta Eles já estavam tentando tomar a quadra O que daria acesso ao refém Com muita rapidez Seria só subir essa escada aí à sua frente Mas a gente continuou segurando a área ali Ah, já vi É, em cima do pau A esquerda A esquerda A direda Mourad 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 Life E getan Mourad 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 Aí é para vocês verem quando eu disse que eles estariam também vindo por trás Quer dizer, estavam vindo pela mata, pela quadra de futebol e por esse acesso por trás Quer dizer, eles já estavam muito próximos de tomar essa parte de baixo Mas a gente continuava resistindo por ali Vai chegar lá em cima Foi mal, foi mal, passou na hora Olha para essa porta aqui na frente, Rajão Olha para essa porta aqui na frente Olha para ela Olha para ela Porra Rajão Caraca, me fudeu Boa Cuidado Isso é para você ver que eles já estão com operadores deles no corredor Mas eles estão com muito problema para subir aquela escada para ter acesso ao segundo andar ainda Não sei, tem que tacar aqui dentro Então não joga, não joga a câmera não Fica posicionado Eu não tenho granada, cara Eu tenho Fica posicionado Tinha dois aí Boa, cara Boa A gente conseguiu manter ali A gente conseguiu manter ali sem que eles conseguissem entrar Apesar de eles já terem alguns operadores lá no corredor principal Boa 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 O que é que é isso? O que é que é que é isso? Não vai ficar lá, né? Obvio? E aí, Jéssico? Atrás, atrás, atrás! Rodrigo, vou! Oi! Minha direita aonde? 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 Posso fazer aquela árvore aqui, ó! Por ali? Então vai! Me cobre que eu vou pro mato! Vamos lá! 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 Competition every day